É importante que os meus produtos sejam naturais, porque existem muitas toxinas. Respiramos, comemos e bebemos toxinas todos os dias. Se pudermos eliminá-las, seremos um pouco mais fortes, mais saudáveis, nos sentiremos melhor. Para mim é importantíssimo usar no rosto produtos ou ingredientes totalmente naturais, puros, sem conservantes ou com conservantes apenas naturais. Minha pele é sensível e seca. Eu vim do Havaí, volto lá com frequência e alterno entre climas. Comecei a usar meu produto facial, toquei minha pele e ela estava completamente hidratada. Sou esteticista e maçoterapeuta há quase 20 anos e estava um pouco cética com relação a estes produtos e eles me impressionaram. Trabalhei durante anos no ramo de espaço como maçoterapeuta e esteticista e à medida que fui envelhecendo passei a entender melhor a minha pele e quis mudar para uma linha totalmente natural de produtos. Hoje posso recomendar tranquilamente essa linha. Sua pele pode ser o seu atrativo mais lindo, mas apenas se você cuidar dela adequadamente. Grandes avanços na tecnologia e fornecimento de matérias-primas tornaram possível pela primeira vez uma linha de produtos para a pele totalmente naturais e eficazes ao mesmo tempo. A Doterra orgulhosamente apresenta o sistema Verage Skin Care. Verage é uma solução natural de cuidados com a pele, feita exclusivamente com os benefícios de estratos naturais infundidos com o poder dos olhos essenciais com certificado de pureza testada e garantida. Este incrível sistema consiste da solução de limpeza Verage, do tônico Verage, do sérum hidratante Verage Salubelle e do hidratante Verage. A solução de limpeza Verage é o melhor jeito de começar sua rotina de cuidados com a pele. Ela remove naturalmente a poeira, maquiagem e impurezas, penetrando profundamente nos poros para limpar e purificar. Este efeito de limpeza é amplificado por olhos essenciais de laranja selvagem, melaleuca e manjericão. A solução de limpeza Verage também hidrata enquanto reduz a perda transepidérmica de água, proporcionando também nutrientes e antioxidantes neutros para sua pele. Uma parte importante de qualquer regime de cuidados cutâneos é um bom tonificante. Com olhos essenciais como cipreste, coentro e ylang-ylang, o tônico Verage deixa sua pele firme, macia e tonificada, reduzindo a aparência de poros. O sistema de spray refrescante facilita o uso a qualquer hora durante o dia. O Salubelle é um dos mixes de óleos essenciais mais populares da Doterra. Combinando o Salubelle com o revolucionário complexo L22, o sérum hidratante Verage Salubelle torna-se um produto verdadeiramente notável. L22 é uma combinação de ésteres de jojoba, macadâmia e azeite de oliva, que emulam os lipídios da superfície da pele em seu melhor estado, o que ocorre geralmente em torno dos 22 anos. A fusão do Salubelle com o L22 proporciona uma aparência jovial e reluzente. O componente final do sistema Verage Skincare é o hidratante Verage. Usando óleos essenciais de jasmin, gerânio e espinheiro marítimo, o hidratante nutre a sua pele, promovendo um equilíbrio ideal de umidificação e ajudando a manter sua pele hidratada o dia todo. Quando eu uso esse produto, ele deixa a minha pele hidratada. Então, me sinto bem, minha aparência é boa e me sinto autoconfiante. E eu estou de bem comigo mesma, não preciso ter a aparência de uma jovenzinha. Sou como sou e é ótimo melhorar o que sou. A parte da limpeza foi uma experiência bem envolvente. Chegou a aquecer a minha pele e eu adorei o spray. Eu gostei muito de não ter que usar uma bola de algodão para aplicar. É um passo muito, muito simples. A sensação dos produtos é de limpeza, pureza, beleza e hidratação. Eu repito, quando você usa uma linha de produtos naturais e os óleos essenciais com a integridade e a classificação de uso que eles têm, você consegue até sentir a sua pele absorvendo. E a pele é o maior órgão do seu corpo. Portanto, tudo o que você coloca nela é muito importante. Eu estou muito empolgada com essa nova linha. Eu adoro o aroma. É demais. Mas o que eu adoro também é que ela é de fato universal. Então, eu vou pedir para o meu marido começar a usar também. Eu tenho um problema de pele mista. Algumas partes são oleosas e outras são secas. E com essa linha, eu sinto que há um equilíbrio. Eu não consigo sentir isso com nenhum outro produto. Adoro o tônico porque é revigorante. E adoro a experiência dos olhos quando cuido do meu rosto. Cuide da sua pele com o mix perfeito de avanços científicos e substâncias naturais encontrado apenas no sistema Verage Skin Care.